E aí, tá pronta? Olha, eu acho que eu já nasci pronto, sabia? Na verdade eu tive que descobrir que eu tava pronto. Tudo começou basicamente quando eu inventei de estudar teatro no Rio e aí eu fui deixar meu cabelo crescer, pronto. Os olhares apareceram, as pessoas começaram a questionar e eu fui parada um dia por um booker num shopping. De repente, eu fui catalogado como modelo andrógeno. Eu tive que estar pronto e descobrir que eu tava pronto. Como modelo e como pessoa e por ser uma pessoa andrógena. O que te fez chegar até aqui? Foi procurando um batom azul pra uma montagem de look que eu acabei me deparando com o Instagram da Avon. E dentro do Instagram da Avon eu fiz um simples comentário perguntando sobre gêneros, sobre sexualidades, como quebrar padrões. A partir daí, tudo começou. Veio um primeiro convite pra uma campanha muito linda que quem fez parte foi a Elk Maravilha. O pessoal da música é muito bapho. E tudo isso por causa de um batom azul. Simplesmente porque eu queria pintar o meu rosto com uma cor que eu gosto. E aí? Tá pronta pra mostrar a que veio? A gente tá vivendo uma diversidade de gênero muito grande. A sexualidade tá toda sendo debatida. Eu aparento um gênero, mas eu sou de outro. Isso acontece comigo. A minha androginia foi uma coisa por acaso. Essa boca azul foi uma coisa por acaso pra mim. Essa boca azul me lançou. Uma boca azul me fez chegar onde eu cheguei.